Num tacho, refogamos em azeite a xalota, o alho e cerca de 50 gramas de cogumelos. Juntamos o arroz oriente longo extra e deixamos fritar durante 2 a 3 minutos. Adicionamos o caldo quente, previamente elaborado, e deixamos cozer durante 10 minutos com o tacho tapado. Em seguida, envolvemos bem as natas, o queijo de cabra e a manteiga, até estes últimos derreterem. Retificamos os temperos e juntamos metade do sublinho picado. Numa frigideira salteamos os restantes cogumelos em azeite e temperamos com sal e pimenta. Para empratar, colocamos o arroz no prato, os cogumelos salteados por cima e terminamos com o sublinho picado. Dica do Chef Para além de nutritivos, os cogumelos checos acrescentam muito sabor aos pratos. Um ingrediente muito versátil e de fácil conservação que pode ser utilizado em caldos, estufados ou risotos. Sugumelos Descamblantes Dicando o Impostar Marec Eum Dicando em Dicando o Impostar Dicando o Impostar Dicando o Impostar Para além de nutritivos, o ester Para além de usar o membro! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma